Ainda que Ainda que os meus olhos não possam ver Eu creio em Tu, as promessas Se o meu coração ansioso está Eu espero em Ti, Senhor Se o meu corpo está ferido Então eu sei, Tu me salvarás E se tudo está perdido Sim, eu sei, Tu restaurarás Eu descanso em Ti Rei dos reis Senhor dos senhores Eu descanso em Ti Rei dos reis Senhor dos senhores Ainda que os meus olhos Ainda que os meus olhos Busca a igreja Eu posso ver Eu creio em Tu, as promessas Se o meu coração ansioso está Eu espero em Ti, Senhor Se o meu corpo está perdido Sim, eu sei, Tu restaurarás E se tudo está perdido Então eu sei, Tu restaurarás Eu descanso em Ti Rei dos reis Rei dos reis Senhor dos senhores Eu descanso em Ti Rei dos reis Senhor dos senhores Levanta as Tuas mãos aos céus Vamos cantar isso juntos Aleluia 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 Só Ele é digno Só Ele é digno da minha e da sua adoração